Fala Dev, tudo bem contigo? Se não tiver vai melhorar, né? Bom, busca aí dessa melhora aí e a gente vai aprender nessa aula de hoje alguns automagics ou seja, algumas funções aí mágicas dos Python Bom, vai ser basicamente de criação de arquivos de executar esses arquivos, obviamente e limpar e fechar limpar a tela e fechar o idle. Bom, fechar o idle vamos começar aqui, na última aula acabou que eu mostrei, mas caso você opa, um H seja uma pessoa esperta, você já sacou que é kit, né? Mesma coisa do idle tudo que o idle tem o ipython vai ter, só que melhor então então vamos lá, né? Beleza vamos criar o nosso arquivo para a gente executar, né? teste.py então, não tem esse arquivo vou desejar sim, né? criar esse arquivo então vamos lá x recebe 3 y recebe 5 print soma vou colocar aqui como string resultado é simples mesmo então não tem problema é y mais x então vou salvar aqui na hora que eu fechar caso não tenha problema ele já executou isso é normal, tá? caso ele desse algum erro ele não executaria qual que é a ideia aqui, né? basicamente desse edit é você criar um comando de uma sequência de comandos aí para ser executado de uma única vez no idle no ipython caso eu queira executar esse script, né? eu posso aqui rodar aqui run test se eu der um tab ele vai autocompletar mas primeira vez no windows pelo menos está demorando bem bem mesmo eu tinha um outro script aqui run hello pi então o resultado é 32 ah, eu quero ver o que é esse script aqui, né? é interessante ter dado tab ele já está com automatic como ativo então na hora que eu digitei edit então ele aqui se eu digitar como ele está ativo $edit ou 100 ele vai funcionar mas se não estiver desativado ele só vai funcionar assim então hello pi então às vezes de vez em quando ele tem problema de UTF-8 tá? não é muito legal pelo menos eu não particularmente não gosto do bloco de notas nesse sentido não como eu mexo mais com o linux então acaba que ele abre o vim então tem menos problemas em relação a isso mas normalmente os scripts que a gente vai fazer vai ser numa ideia mesmo então acho que isso não é tão problemático não então beleza então o que é a operação né? fechar aqui então ele executa dá pra desativar isso mas seriedade eu não vejo tão problema assim não é nos próximos aulos vou estar mostrando é uma outra coisa que é legal CLS é um comando do DOS é caso você queira executar comandos aí é só você colocar exclamação na frente no nosso caso como ele está ativo então eu já vou executar de qualquer jeito uma exclamação na frente se eu quiser dar um DIR aqui listar a página listou a página é se eu quiser por exemplo fazer qualquer comando no caso é bem tranquilo aí basta aí a gente estar utilizando o próprio os comandos aí do DOS no caso se você estiver no Linux vai ser os do Shell se você estiver no Mac os comandos Shell específicos do Mac apesar que o Linux ali é quase a mesma coisa obviamente com algumas diferenças bom mas é isso né sem mais delongas espero que você tenha gostado espero que você tenha entendido até a próxima tchau tchau